Hoje vim falar do chá de uma erva medicinal incrível para a saúde, é o chá de sálvia, isso mesmo. A sálvia é cientificamente chamada de sálvia officinale, semelhante a um pequeno arbusto, contém substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e digestivas, e os benefícios não param por aí não. O chá de sálvia é usado em banhos de assentos para cicatrização de hemorróidas, aplicação tópicas em eczemas machucados na pele e gargarejos para cicatrizar aftas. Tem ação antibacteriana, antifúngica e antiviral. Previne e trata gripes e resfriados. Equilibre os níveis de açúcar no sangue. Diminui cólicas menstruais e ajuda na menopausa, amenizando sintomas de calor e transpiração excessivo. Como fazer o chá? Coloque três folhas pequenas in natura de sálvia officinalis em 200 ml de água fervente e abafe por 5 a 10 minutos. Poe, não adoce e beba uma xícara do chá até 3 vezes ao dia após as refeições. Lembrando que gestantes lactantes e mulheres com antecedentes de câncer de mama, útero e ovário não devem consumir esse chá.